Bom dia, boa tarde, boa noite, novo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Espero que estejam tendo uma ótima semana, bastante produtiva. E é isso, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de português. Vamos finalizar regência verbal nessa aula e na próxima aula finalizaremos regência nominal. Na realidade, nós já finalizamos o assunto. O que veremos hoje, no entanto, são apenas algumas atividades para fixar o conteúdo. Beleza, pessoal? Não vamos utilizar o livro hoje. As atividades que faremos estão aqui comigo. Bom, vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, tá? Pronto, pessoal. Vamos iniciar com a regência verbal e, em seguida, a gente passa para a regência nominal, tá? Eu pensei em fazer as duas ao mesmo tempo, mas vai ficar muito conteúdo para vocês. Então, eu achei mais conveniente a gente dividir. A gente faz uma aula com a atividade da regência verbal e, na outra aula, a gente faz só com a regência nominal. Como vocês puderam perceber, não tem muita diferença. Tanto a regência verbal quanto nominal, elas basicamente se referem às mesmas coisas, tá? A diferença é que a regência verbal acontece com o verbo e a regência nominal acontece com o substantivo ou com o adjetivo, tá? Mas não tem muita diferença. Todos aí, todas as regências precisam da presença de uma preposição para complementar o seu significado. Bom, isso vai ocorrer com o verbo, substantivo ou com o adjetivo, com alguma dessas três classes gramaticais. Beleza? Então, aqui já está o cabeçalho da escola, um ano, um ouro preto, etc. Pronto. Vamos iniciar com a primeira questão. A FGV, acredito que seja Faculdade Guarapes... Não, perdão, Faculdade Getúlio Vargas, FGV, Faculdade Getúlio Vargas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Questão 1. A sinal e a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta? É um detalhe que é válido mencionar. A gente já falou sobre isso daqui. Apesar de termos já as regras estabelecidas no padrão da língua portuguesa, mas a gente sabe que muitos desvios gramaticais acontecem e se tornam normais, considerados normais devido ao constante uso do mesmo. Mas a gente não pode, claro, se prender a isso. A gente tem que sempre visar a falar da forma correta. O verbo visar, por exemplo, ele é muito utilizado de forma incorreta. As pessoas falam viso crescer na vida. Está errado. Quando você usa o verbo visar com a intenção de dizer o propósito que você almeja alguma coisa, você tem que usar ele com a preposição. Visar a. Eu viso ao meu crescimento. Eu viso a crescer. Então, ele vem em seguida da preposição. Muita gente não sabe isso. A gente vê até em artigos, às vezes jornalísticos, usando esse verbo de forma incorreta. Então, tem que tomar muito cuidado. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Ou seja, aquele que está de acordo com a norma padrão do português. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Letra B. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto o home theater. Letra C. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Letra D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Ou seja, qual aí está correta? Qual a alternativa aí está correta? Vou colocar um cronômetrozinho aqui. Vou dar um minutinho para vocês responderem e vou colocar um cronômetro. Deixa eu só colocar aqui no nosso quadro virtual. Vou dar um minuto para vocês responderem e em seguida eu respondo com vocês e vocês comparam as respostas de vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vocês têm um minuto aí para responder, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Ok, pessoal? Vamos lá. Está aqui o cronômetro já, vou deixar ele aqui. Pronto. Então, qual a alternativa onde a regência verbal está de acordo com a norma oculta? A alternativa correta é a letra D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Vamos ver por que não é a letra A, nem B, nem C, nem a letra E. Letra A. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Pessoal, a gente já falou sobre isso aqui. O verbo preferir, ele não vem com do que, tá? Eu não falo eu prefiro isso do que isso. Não, eu prefiro isso a isso, tá bom? Então, a regência do verbo preferir é preferir a. Você prefere a algo e não prefere isso daqui, entendeu? Então, as crianças, obviamente, preferem mais os doces aos legumes e verduras. Outra coisa, esse mais aqui, pessoal, ele é desnecessário. Quando a gente usa o verbo preferir, já damos uma ideia de preferência maior por algo. Então, você não precisa falar eu prefiro mais isso do que aquilo, tá? Tá errado, tem dois erros aí. O primeiro erro, que é o verbo preferir. E o segundo, que é a regência incorreta. Então, eu prefiro os doces aos legumes e verduras. Então, essa seria a regência correta do verbo preferir. Prefiro isso àquilo. Ele prefere aquilo a isso. E por aí vai. Letra B, assista uma TV. A gente já falou sobre isso aqui também. O verbo assistir, quando ele vem sem a preposição a, ele significa ajudar. E a gente sabe que não foi esse o sentido que essa oração quis dizer. Ele quis dizer assista a uma TV. E ganhe, e pelo preço de uma projeção, ele adjunta o home theater. Enfim, então, nesse caso aqui, sem a preposição a, o verbo assistir significa ajude. Ajude uma TV de LCD pelo preço de um, o que não faz sentido. A gente sabe que não foi isso que ele quis dizer. Então, o correto aqui seria assista a uma. Letra C. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e outros. Aqui a gente tem o verbo visar, que eu já falei também, inclusive, nessa aula. O verbo visar, quando ele vem sem preposição, ele significa mirar. Eu visei o alvo, ou seja, eu mirei no alvo. Quando ele vem, quando a gente quer dizer visar no sentido de almejar, ele almeja títulos e euros, nós devemos utilizá-lo com a preposição a também. Visando a títulos e ouros, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Entendeu, pessoal? Então, visando a títulos e ouros. Esse seria o correto. E a letra E. A Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Informou aos mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Tá bom, pessoal? Tem que ter o A. Você informa alguém. Eu informei A, o senhor, a autoridade. Entendeu? Beleza. Vamos para a segunda questão agora. Isso aqui foi da fé. Eu não sei qual é, de que faculdade é essa abreviação. Deve ser de um multistado. Assinar uma alternativa em que haja erro de regência verbal. Letra A. Deu-lhe um belo presente de aniversário. Levei-o para o médico esta manhã. Gostamos deste novo filme. Fui no cinema ontem. O lenço caiu no chão. Novamente, vocês têm aí um minuto para responderem essa questão. Vou colocar aqui o cronômetrozinho meio bonitinho. Um minuto. Em seguida, a gente vai responder com vocês. Tchau. Ok, pessoal. Ainda dei uns segundos. Um segundo de dizer mais aí para vocês. Vamos lá. Qual a alternativa onde há um erro de regência verbal? Letra A. Deu-lhe um belo presente de aniversário. Aqui não tem erro, tá? Deu-lhe o pronome oblíquio. Porque o verbo é transitivo indireto. Um belo presente de aniversário. Está certo. Levei-o para o médico. Também está certo. Levei-o para. Também está correto. Gostamos de este novo filme. Correto. O lenço caiu no chão. Correto. E a letra correta aqui é a letra D. A única que está incorreta é a letra D. Fui no cinema ontem. Você não vai em algum lugar. Você vai a algum lugar. Beleza? Então, fui ao cinema ontem, pessoal. A gente tem que parar com essas manias de falar esses verbos errados. Fui ao cinema. Fui no cinema. Fui no shopping. Fui ao shopping. Fui ao cinema. Fui à pelada. Fui ao jogo. Enfim. O verbo ir, ele vem com a preposição a. Você vai a algum lugar. Tá bom? O restante não tem erro, como vocês podem ver. Questão 3. Fui ao cruz. Assinar-lhe a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Esse verbo é assistir. Esse verbo assistir, a gente exemplifica muito ele, porque além de ser um verbo que a gente usa quase todos os dias, basicamente, em todos os seus sentidos, tanto no sentido de morar, quanto de ajudar, quanto de observar, ele é um verbo que, apesar do seu uso tão constante, ele é sempre usado de forma incorreta. É raro os usos, onde as pessoas vão utilizá-lo de forma correta, é raro, essa é a realidade, mas ele é, por ser muito utilizado, a gente sempre utiliza ele como exemplo. Então, vamos marcar a alternativa onde o uso do verbo assistir está sendo usado de forma incorreta. Temos a letra A que diz, assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Não assisti à missa, os médicos assistiram os doentes durante a epidemia e o técnico assistiu os jogadores, tá? Vou colocar novamente, peraí, cadê o cronômetro? Pronto, vou botar de novo aqui, vou zerar aqui, pronto. Mais um minuto, tá bom, pessoal? E em seguida eu respondo com vocês, tá? Tá? Tchau. Ok, gente, vamos lá. Pronto. Assinar o alternativo onde a regência do verbo assistir está errado. A letra A, pessoal. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Assistimos um belo, aqui a gente vê que um belo espetáculo, a gente vê aqui que o verbo assistir, nesse caso, ele está sendo usado de forma a significar observar. E a gente já viu, já sabe, que quando ele quer seguir, quando ele significa observar, ele deve vir com a preposição a assistimos a um belo espetáculo de dança a semana passada. Bom, assistimos a um belo espetáculo, beleza? A letra B está correta, não assisti a missa. Professor, mas aqui só tem um A, porque aqui é uma crase, pessoal. A gente sabe que a crase é a junção do A da preposição, assistir A, e temos o A do artigo indefinido, ou artigo definido, perdão. Então, que é o artigo definido feminino, a missa, a menina, a bola, a garota, a escola, a parede, enfim. Aí, para não ficar dois A's, o A de preposição e o A de artigo definido, aí para não ficar esse A, a gente junta os dois e transforma na crase, tá bom? Aí, assistir A missa, essa crase aqui, ela indica que tem a presença de dois A's, tem um A e dois A's, tá bom? Então, a letra B está correta, assistir a missa, os médicos assistiram os doentes, professor, mas não tem A aqui. Exato, porque aqui ele não quer dizer que o médico observou os doentes, quer dizer que o médico auxiliou, ajudou os doentes, tá bom? Então, o verbo assistir, quando ele vem sem a preposição A, ele significa ajudar, auxiliar, tá bom? Então, letra C, o técnico assistiu os jogadores, a mesma coisa, nesse caso aí, ele não quer dizer que o técnico observou os jogadores, porque não tem a preposição A, ele quer dizer que o técnico auxiliou, ajudou os jogadores, foi isso que ele quis dizer com essa oração aí. Então, todas estão corretas, com exceção da letra A, onde não temos a presença da preposição A, que indica, como a gente já viu, o verbo observar, beleza? Quarto, questão 4, da Unimap, Universidade, acho que é de... não sei qual é essa abre aviação aí, Unimap, Unimap, eu lembro dessa faculdade, só não consigo me recordar agora, depois eu vejo. Essas questões aqui, pessoal, essas siglas aqui, entre parênteses, significa que foram questões utilizadas nos vestibulares dessas faculdades, tá? Por exemplo, essa questão aqui foi utilizada no vestibular da faculdade Getúlio Vargas, essa aqui na FEI, na Fiocruz, Unimap, né, cuja faculdade eu não me lembro agora qual é, depois eu vejo. É, qual é a questão 4? Então, quando implicar, vou destacar para vocês se confundirem, quando o verbo implicar tem sentido de acarretar, produzir como consequência, resultarem, né? Constrói-se a oração com um objeto direto, como se vê em... ou seja, gente, esse verbo implicar, quando ele vem significando acarretar, ele é usado de forma transitiva direta, ou seja, ele precisa de um complemento direto, objeto direto, não indireto. Então, nesse caso aqui, qual é a oração que tem o verbo implicar sendo utilizado como complemento, como verbo transitivo direto, que tem um objeto direto? Letra A, quando era pequeno, todos sempre implicavam comigo. Letra B, todos implicam com gremistas. Letra C, pelo que diz o assessor, isso implica em gastos. Letra D, o atraso no pagamento do carnê implica em juros. Letra E, uma nova briga implicará a situação desconfortável. Novamente, vocês têm aí um minuto para responder essa questão e, em seguida, eu volto aqui para a gente responder junto. Tá bom? Tá bom? Tchau. Pronto, pessoal, vamos lá. Quando implicar, tem aceito de acarretar, produzir como consequência, constrói-se a oração com objeto direto, como se vê em letra A. Quando era pequeno, todos sempre implicavam comigo. Aqui não é a resposta correta. Por quê? Implicavam comigo. A gente sabe que quando a gente tem a preposição com e o pronome eu, ou então mi, ou mim, aí vira comigo, tá? Tem gente que era desse com eu, né? Com eu, com mim, tá errado, pessoal, tá? Se tiver a preposição com, a gente tem que usar o comigo, tá bom? Então, aqui a gente tem o verbo implicar sendo usado com a preposição com. Então, nesse caso aí, não é um verbo transitivo direto. Aqui ele está sendo usado de forma transitiva indireta. Tá bom? Transitiva indireta. Diz pra ver, todos implicam com gremistas, a mesma coisa. Implicar com. Aqui o verbo está sendo usado de forma transitiva indireta. Com a presença da preposição com, tá bom? Letra C. Pelo que diz o assessor, isso implica em gastos. Nesse caso aqui, o verbo implicar, ele está sendo usado com a preposição em. Então, também ele está sendo usado de forma transitiva indireta, tá? Vocês veem aqui que todos os complementos, eles vêm com a preposição. Tá bom? Todos eles precisam dessa preposição aí. O que os torna verbos transitivos indiretos. Letra D. O atraso no pagamento do carnê implica em juros. Novamente aí o verbo transitivo indireto. Tá bom? Aqui no primeiro ele usa a preposição com. No segundo com. No terceiro em. No quarto em também. E vamos para o último, que é a letra E. Uma nova briga implicará situação desconfortável. É a única alternativa que usa o verbo implicar de forma transitiva direta. Ou seja, ele recebe um objeto direto. Implicará situação desconfortável. Não tem nenhuma preposição aqui, pessoal. Implicar algo. Implicar situação desconfortável. Não tem nenhuma preposição, tá? Tem que tomar cuidado para você não confundir a preposição com outra palavra, viu? É por isso que é importante vocês estudarem, pelo menos, as preposições mais conhecidas. O A, o com, o em, o nu, na, para. Tudo isso são preposições que indicam localização, lugar. Na maioria das vezes, indicam lugar. Então, cuidado aí. Teve gente que já errou questões desse tipo por achar que uma palavra era uma preposição. Por exemplo, o médico assistiu a menina. Gente, isso aqui, esse A aqui, ele não é uma preposição, não, tá? Ele é um artigo definido feminino. A menina, a garota, a bola, a parede, enfim. Mas, professor, a preposição A e o artigo A não são a mesma coisa? Não, pessoal. Infelizmente, em alguns casos, fica difícil mesmo a gente distinguir, porque as duas têm a mesma pronúncia e a mesma escrita. São palavras homófonas e homógrafas. Homógrafas. É, palavras que têm a mesma pronúncia e a mesma escrita, a mesma grafia. Homógrafas. Então, mas nesse caso aqui, se tivesse a presença de uma preposição, teria que vim com a crase, pessoal, porque seria a junção das duas, do A e do A, tá? Então, seria assistiu a menina. Nesse caso aí, seria assim que você diferenciaria. Se tiver o A com a crase, então aqui é o verbo assistir A, tá bom? É pra não ficar dois A repetidos e a gente transforma na crase, como eu já expliquei pra vocês, tá? Mas o ponto aqui é o seguinte, tem gente que erra por não saber qual preposição utilizar ou se aquela palavra é uma preposição. Então, a resposta correta aqui é a letra E. É a única que está usando o verbo implicar de forma transitiva direta, tá bom? Quinto e último quesito. Católica de Campinas, né? A Universidade Católica de Campinas. A frase em relação, em que a relação entre os verbos e seu complemento está corretamente expressa, é... Essa daí eu vou dar mais um minuto pra vocês. Em seguida, gente, eu respondo com vocês, tá? Tá? Tchau. Vamos lá, esse aqui eu confesso que vai ser um pouco mais difícil para vocês, até porque a gente não falou muito sobre isso aí, tá bom? Então, é uma dúvida bem recorrente que o pessoal sempre pergunta. Professor, quando eu quiser usar dois verbos na mesma oração, quando eu quiser usar dois verbos na mesma oração, e se forem verbos que tiverem complementos, por exemplo aqui, vamos lá, presta bem atenção aqui, tá, pessoal? Essa parte aqui é muito importante, beleza? Ontem conhecemos e simpatizamos muito com seu amigo. Temos dois verbos, temos o verbo conhecer e o verbo simpatizar, tá bom? Tem que tomar cuidado, pessoal, tem que tomar cuidado, porque se forem dois verbos transitivos, beleza, você pode fazer isso aqui, presenciamos e deploramos. Você pode usar o verbo e no final o objeto, o complemento, tá? Se for um verbo transitivo e transitivo direto e intransitivo indireto, não pode mais. Por exemplo, na letra B aqui, ó, ela comete e depois se arrepende dos desatinos. Ela comete a os desatinos e depois se arrepende deles, tá? Então, não pode você usar isso aqui, não tá errado, porque aqui, ó, o verbo comete, ele pede uma preposição, bom, nesse caso aqui, nesse caso o verbo arrepende, ele pede uma preposição e o verbo cometer ele não pede. Então, seria ela comete os desatinos e depois se arrepende deles. Então, o certo seria esse aqui, pessoal. Por que, professor? Porque nesse caso aí, gente, temos verbos que têm transitividade diferente. Um é transitivo direto, que é o cometer, e o outro é transitivo indireto, que precisa do de, arrepende de, se arrepende deles, entendeu? Letra C, aprovo sua resposta, mas não concordo inteiramente. Errado, pessoal, porque o verbo concordar, ele precisa de quê? Concordo com, é um verbo transitivo indireto. Então, concordo com. Então, certo seria, aprovo sua resposta, mas não concordo com ela inteiramente, entendeu? Porque são verbos que têm, esse aqui, aprovo, aprovo sua resposta. Ele é um verbo transitivo direto, tá? Já o verbo concordar, não é, ele precisa da preposição com, concordo com ela. Aprovo sua resposta, mas não concordo com ela inteiramente, entendeu? Letra D, ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. Gente, tomar cuidado também, ó, você se esquece de algo. Então, ele não se esqueceu da ofensa nem a perdoou, ou então nem perdoou a... Mas fica estranho, né? Vamos colocar aqui, para não me oblique aqui. Ele não se esqueceu da ofensa nem a perdoou. Entendeu, pessoal? Então, se for o verbo esquecer, ele precisa da o quê? Da preposição de. Você não se esquece algo. Eu esqueci de, entendeu? Eu esqueci perdoar você. Não, eu esqueci de algo, entendeu? Eu esqueci de algo. Não esqueci algo, entendeu? Esqueceu da ofensa nem a perdoou, tá bom? A única que está correta aí, o verbo conheceu. Eu conheci você e simpatizei muito com. Bom, então, ontem conhecemos seu amigo, conhecemos seu amigo e simpatizamos muito com ele. O verbo conhecer é um verbo transitivo direto e o verbo simpatizar é transitivo indireto. Ele leva o simpatizar e o com. Então, a única resposta correta aí é a letra E. Presenciamos e deploramos a reação do atleta. Por que isso aqui é possível? Porque tanto o verbo presenciar quanto o verbo deplorar, eles são verbos transitivos diretos, tá? Então, você pode deixar o objeto no final e fazer essa relação aqui, tá bom? Porque eles têm a mesma transitividade. Em suma, pessoal, se tiver um verbo transitivo direto ou transitivo direto, você não pode fazer isso aqui não, tá? Então, colocar dois verbos juntos e deixar o objeto no final não pode, porque não vai funcionar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Finalizamos aqui nossa regência verbal. Na próxima aula, a gente vai ver regência nominal para finalizar a nossa atividade, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, que estejam gostando disso, desse assunto. Eu mesmo gosto muito. É muito legal. É muito interessante, né? E sempre tem alguns verbos que até nós mesmos, professores, esquecemos como é que se usa, né? A regência dele. Tanto a gente ouvir as pessoas falando errado, a gente acaba adquirindo aquele hábito também. Como eu falei para vocês, o verbo visar, cadê ele aqui? Visar. Até já havia, até em matéria, em jornalísticas, as pessoas usando esse... Não sei se foi esse verbo, mas foi outro, mas usando de forma errada. Isso acontece bastante, pessoal. Acontece bastante, né? Então, é por isso que eu sempre... A minha dica para vocês permanece. Tentem sempre ler e ouvir o português correto, para não se acostumarem com o erro. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no Clézé, porque eu estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente.